Olha, a trilha é muito importante, né? Porque o que que acontece? Com a trilha você consegue mexer com a emoção das pessoas de acordo com o que o comunicador está narrando ali, né? Se ele dá um tom de voz mais alto pro lado do suspense, você bota uma trilha de suspense, né? Você vai com uma trilha de suspense. Se ele vai pro lado da emoção, você já coloca uma trilha um pouco mais lenta pra fazer o que? Mexer com a emoção das pessoas, né? Então você consegue, com uma trilha lenta, você fazendo isso. Mesmo porque foi um caso, meio que assim, foi uma situação que chocou muito as pessoas. Então a trilha, ela consegue fazer com que as pessoas se envolvam dentro da história, entendeu? É uma coisa muito bacana, claro, tem que ter toda uma sensibilidade. Aí é aquilo que eu tô te falando, vai de acordo com o tom de voz que o comunicador está dando ali. Então, vale a pena vocês assistirem. Tamo junto!